É, amigo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aí do CBN Campinas. Tudo em ordem? Tudo tranquilo. Não tá muito tranquilo na saúde de Campinas, né? A gente noticiou aqui na semana passada, ao longo de toda semana, a questão da falta de leitos no SUS, tanto municipal quanto no Hospital Estadual de Sumaré, no Hospital de Clínicas da Unicamp, que também é estadual. E isso deveria ser assunto na Câmara de Campinas, né, Bruno? Mas não é bem assim, né? Pois é, deveria ser assunto, né, Guilherme? Até porque a gente tem uma prioridade muito urgente, né? Nós falamos sobre isso, alguns dos fatores. Falamos, inclusive, dessa responsabilidade compartilhada entre os governos como um todo, mas que o governo municipal tem que ter um protagonismo nessa discussão, tem que ter um protagonismo em tentar desenhar a solução junto aos outros entes, né? E, de fato, não é isso que a gente vê na pauta da Câmara, né, Guilherme? É, por exemplo, hoje a gente vai ter sessão da Câmara, segunda e quarta a gente sempre tem as sessões ordinárias aqui em Campinas, e o que está na pauta? Vamos lá. Discussão de uma proposta que determina a criação de um programa nas redes públicas e privadas de educação para orientar pais, responsáveis e alunos sobre os riscos que músicas com letras que façam apologia ao crime, uso de drogas ou pornografia representam. Bom, a gente nem questiona isso estar na pauta, a questão é mais do que não está, né, Bruno? Eles vão discutir outros temas aqui, por exemplo, também a análise de um projeto de lei que cria o Programa Municipal de Assistência Jurídica de Campinas. São temas que podem ter ali sua importância para atender, por exemplo, isso aqui vai atender gratuitamente quem precisa de atendimento jurídico para quem recebe até dois salários mínimos por mês, já é algo meio parecido com o que acontece com a Defensoria Pública, mas, enfim. E outro aqui transfere para o Estado uma área que fica no Parque Floresta, onde está a Escola Estadual Hugo Penteado Teixeira. São assuntos que têm sua relevância, mas o que chama mais a atenção é o que não está sendo discutido por lá, né, Bruno? Exato, exato. Eu só queria aproveitar e fazer um gancho, Guilherme, desse tema, por exemplo, do projeto, né, envolvendo a questão da orientação sobre as músicas aí nos espaços escolares como um todo. tem se tornado muito comum e eu falo isso até com um certo conhecimento de causa, vamos dizer assim, né. Obviamente não sou todos os professores, né, mas estou no meio deles e também sou professor. E a gente tem acompanhado muito em algumas escolas, viu, Guilherme, o uso indevido, por exemplo, de caixas de som, né, por parte dos estudantes, né, aquele som alto. Sabe aquele mesmo comportamento que quando a gente vê, às vezes, as pessoas na praia, né, Guilherme? Sim. Ela chega com aquela caixona de som, põe lá... Nossa, é uma delícia, né? Todo mundo é obrigado... Oi? É uma delícia, né? É, é uma delícia, né, se chegar lá pra relaxar, pra ficar tranquilo, a pessoa chega, bota sua caixa de som lá, com a música estourando, né, cantando tudo o que a música quer, então, quer dizer, falta bom senso... Isso aconteceu, eu fui na praia no final do ano, eu voltava pra praia com mais dor de cabeça do que propriamente descansado, né, tanto som divergente acontecendo ali. Exato, e veja, as pessoas podem ter o gosto que elas quiserem, o que elas precisam é saber conviver também socialmente, né, ou seja, você pode curtir o seu som, você pode ouvir a sua música, mas tem que ter bom senso, tem inclusive lei municipal que regula, né, se os vereadores legislarem a respeito desse assunto, diz respeito justamente não só ao som em si, mas principalmente aos conteúdos, né, dessas letras de músicas que acabam sendo veiculadas, né. É óbvio que a gente precisa tomar cuidado pra gente também não confundir o que pode vir a ser uma letra de música, um conteúdo que tenha ali uma crítica, que tenha uma reflexão, algo nesse sentido, de pura e simplesmente uma ofensa gratuita, um palavrão desnecessário, enfim, algo nesse sentido. Mas nós não somos censores pra poder avaliar isso, né, por isso que a escola tem que fazer o quê? A escola tem que, na realidade, dar as devidas orientações, lembrando aí desse comprometimento coletivo, acima de tudo, né, em relação ao respeito, respeito à multiplicidade dos gostos musicais, mas respeito também ao outro, de não ficar ouvindo aquela música alta. E acho que tem que ter uma orientação no que diz respeito principalmente a essa questão de certas apologias, porque isso pode ser, muitas das vezes, um problema e um problema da comunidade escolar, né, onde muitos se inspiram nisso e acabam, por vezes, praticando ali atitudes que beiram a crimes mesmo, né, Guilherme? Então, acho que aí tem que ter muito mais um projeto pedagógico que seja estimulado do que necessariamente um projeto de lei, porque o projeto de lei, ele vai pura e simplesmente o quê? Ele vai proibir alguma coisa, percebe? Ele não vai dar uma diretriz. A diretriz, nesse caso, teria que vir a partir do quê? De um diálogo com as escolas, de um diálogo com os diretores, né, com toda a equipe pedagógica, porque é um problema que muitas das vezes afeta aí diretamente as famílias. Os pais responsáveis ficam também muito preocupados, entendem que a escola deve ser um espaço também de conscientização e para isso que ela serve. Então, acho que isso seria muito mais proveitoso se o tema fosse levantado, mas discutido junto à comunidade escolar sobre quais estratégias, né? Poderia até ser um tema de audiência pública, logo nesse sentido, posto que é um problema cada vez mais relevante, né? Os demais projetos, principalmente esse da questão da assessoria jurídica, acho que você matou a pau muito bem, né, Guilherme? Eu tive um pouco de dificuldade de entender um pouco mais o objetivo do projeto, porque pra mim me soa muito parecido com aquilo que a defensoria já faz, né? De maneira geral pra população. Só se for uma alternativa a mais, né? Porque realmente, eu já conheço quem precisou da defensoria e não é fácil, é algo demorado, muitas mães precisam ali buscar pedido de pensão alimentícia pros filhos, de pais que não, que são separados ou que não fazem ali o papel de pai devidamente, né? Às vezes demora, às vezes no serviço é muito burocrático, pode ser uma alternativa talvez a isso, né? Mas na prática já existe quem faça. Exato, exato. E só um complemento, né, da sessão como um todo. Acho que você colocou uma pulguinha, vamos dizer assim, e ela faz sentido, né? Poxa, mas não tem tantos outros assuntos. Sim, tem uma série de assuntos importantes, muitos deles polêmicos e problemáticos, talvez razão pela qual os políticos tentem de alguma forma também apresentar pautas e trazer pautas, Guilherme, que se distanciam um pouco mais, né? Não vamos esquecer, é ano eleitoral e muitas vezes pensam dentro daquela lógica, né? É melhor não querer agora começar a colocar o dedo na ferida a essa altura do campeonato pra não me comprometer ainda mais. O que é uma pena, né? É uma pena porque, na verdade, os políticos foram contratados pra fazer o seu trabalho aí até o final do ano, na urna lá atrás, nas últimas eleições de 2020. A gente espera que os temas, os projetos, né? O dia a dia, o cotidiano, que vem no pequeno expediente, enfim, aquilo que alimenta a sessão da Câmara, de alguma forma, dialogue fortemente com a realidade. E hoje um dos elementos mais problemáticos em Campinas são dois aí que a gente vem trabalhando bastante só pra pegar esses últimos tempos. Um deles associado à saúde, essa falta de leites, outros problemas crônicos nas redes como um todo e também a dimensão de infraestrutura, né, Guilherme? É, é aquele velho, assim, velha forma de simplificar o papel do vereador. Ah, o vereador fiscaliza o que o prefeito executivo tá fazendo, né? Não é a única função, o vereador propõe leis, enfim, tudo mais, mas essa é uma função também, né? Pra quem só simplifica assim, não tá, está errado de só resumir a isso, mas esse é um dos papéis dos vereadores, né? Aliás, esse é um dos papéis mais importantes do legislativo, né? Papel nobre, definido constitucionalmente e que a gente como sociedade espera que eles façam, né? É aquilo que eu sempre digo, às vezes os vereadores se esquecem que eles são corresponsáveis em relação a toda execução orçamentária, né, Guilherme? Ou seja, cada centavo que vai ou não vai do dinheiro público pras ações, que funciona ou não funciona, é dever também do vereador estar em cima cobrando e não só cobrando, apresentando eventuais seleções pra corrigir o rumo, né? Por isso que pode pedir cópia de contrato, por isso que pode pedir andamento de como tá as políticas públicas, por isso que pode convocar secretário, enfim, é só utilizar os meios que você tem à sua disposição pra poder cumprir bem a função, né, Guilherme? Tá certo, então, Bruno, amanhã a gente vê o que deu essa sessão de hoje, comenta outros temas importantes da política local, da política regional, aqui no nosso Café Diário, o Café com Política. Obrigadão, Bruno, uma boa semana pra você. Eu agradeço, Guilherme, forte abraço pra você, pra todos os nossos queridos ouvintes, afinal de contas, isso acontece em Campinas, em região e no interiorzão, a gente tá trazendo aqui pro nosso ouvinte em primeira mão. Um abração, valeu! Valeu! CBN, a rádio que toca notícia.